A Belle Eclair Móveis Provençais, cada vez mais ganhando espaço na cidade de Piracicaba em toda a região. O interessante da Belle Eclair é que ela trabalha com o Provençal, o Móvel Provençal da Kleiner Shine, que é uma marca de muita qualidade, uma marca de renome mesmo, um Provençal assim que se destaca das demais marcas. E a Belle Eclair, agora ampliando sua linha, ela passa a trabalhar, já vem fazendo projetos magníficos na área de modulados. O planejado da Belle Eclair é da Kleiner Shine também. São cozinhas maravilhosas, diferentes, de uma qualidade assim, que você não tem nem como discutir. É um móvel diferente mesmo. E o modulado da Belle Eclair já começa com o projeto. Você faz o seu projeto sem compromisso. Você pode fazer a cozinha, o quarto, a casa toda, do jeitinho que você sonhou. Nas cores, numa cor branca, se você preferir em outros tons, em outras cores também, é possível isso. Vale muito a pena você visitar o showroom da Belle Eclair e fazer o seu projeto de modulado na Belle Eclair. É o planejado alto padrão. Belle Eclair, que já trabalha com móveis assim fantásticos. Eu acho interessante a Belle Eclair, eu sempre digo, né? O Móvel Provençal, ele é muito fácil da gente encaixar em qualquer ambiente, né? Agora, se o Provençal, o Móvel Provençal, ele já é uma peça toda especial, né? Um Móvel muito especial. Imagine um modulado, uma cozinha todinha da Belle Eclair. Um modulado da Belle Eclair vai fazer toda a diferença na sua cozinha, na sua casa, no seu quarto, enfim. Traz o seu projeto pra Belle Eclair, traz a sua planta pra Belle Eclair. Solicite uma visita da Belle Eclair e você vai ver como vai valer a pena o seu planejamento de espaço aqui na Belle Eclair. Música Música E um outro predicado do Provençal da Belle Eclair, do planejado, se você escolher uma cozinha na cor branca, um quarto na cor branca, o Provençal Kleiner Schein é a que tem aquela pintura catalisada. É uma pintura que você vai ter um móvel branco, sempre branco. Ele com o tempo não vai ficar um móvel amarelo, né? Então, às vezes acontece isso. O Provençal da Belle Eclair é aquele móvel branco, né? Aquela peça branca que você vai ter sempre branca. Belle Eclair vale muito a pena. Traz a sua planta, solicite seu projeto sem compromisso. Vai fazer uma diferença enorme um planejamento de espaço com a Belle Eclair. Aqui na Avenida Independência, esquina com a Dona Eugênia. Tem estacionamento aqui, tanto na frente da Avenida Independência, tem estacionamento na Dona Eugênia também. Fica em frente a Caixa Econômica. Bem fácil mesmo. Pode dar uma ligadinha, a Belle Eclair vai até você se precisar. Belle Eclair, o charme do Provençal em cada detalhe, agora com modulados. Música 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 Música